A noite traz a lua nova Sobre a bruma entre a plantação De pavorar Enquanto Jack corta o braço e retina Em seu favorito De estimação De estimação De estimação Do inferno O homem susta Ele atropelou Uma mãe Foi me loucada Ficou louco E gritou pros dois Sente alerta Esquecido De estimação 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri